O presidente Luiz Inácio Lula da Silva manifestou nesta quinta-feira solidariedade ao colega colombiano Gustavo Petro, investigado pelo órgão eleitoral da Colômbia por supostas irregularidades durante a campanha que o levou ao poder. Na rede social X, Lula lembrou que já foi vítima de todo tipo de perseguição política e destacou que não se pode abrir mão do devido processo legal, ainda mais quando o que está em jogo é a vontade do povo expressa democraticamente pelas urnas. O petista ainda destacou nas suas palavras que, em 2016, a presidenta Dilma foi vítima de um processo de impeachment sem fundamentação legal e esse foi o início de um período turbulento e traumático na história do Brasil. Na véspera, a recém-empoçada presidente do México, Cláudia Schembaugh, também manifestou apoio a Petro. O Conselho Nacional Eleitoral da Colômbia decidiu iniciar uma investigação administrativa contra o presidente por supostamente violar os limites de gastos em sua campanha de 2022. Petro, o primeiro esquerdista a governar a Colômbia, denunciou um golpe de Estado, considerando que esse órgão, de caráter administrativo, não tem autoridade para investigá-lo e chamou seus apoiadores a defender a democracia nas ruas.